Hoje dia 12 de abril de 2024, estamos aqui aguardando a chegada do presidente Bolsonaro que deve chegar por volta de 9h30, 10h da manhã aqui em João Pessoa, ele que teve ontem né, lá em Fortaleza. Eu queria pedir para você que vai chegando aqui no nosso canal, que compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos aí de WhatsApp, você que é aqui de João Pessoa, se você puder compartilhe nos grupos aqui de João Pessoa na Paraíba, tá bom? Vai jogando aí, porque eu quero atualizar vocês de tudo. E aí eu vou pedir também se vocês puderem deixar aí um comentário, se a imagem está legal, se está tudo legalzinho, se o áudio... Oxe, a abelha da gota serena me picou aqui. Ô meu Deus do céu, rapaz, foi uma picada das boas, hein? Vai para lá, caralho. Pera aí, deixa eu botar uma mensagem aqui no chat. Ai, a beba, deve ser fêmea essa beba, vem aqui, ó. Vai, vai lá, troca. Bom dia, a galera já está chegando por aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vão chegando aí, já vão compartilhando. O pessoal das bandeiras já vai chegando aí também. Pessoal das caminhonetes aí já está chegando também, vai jogando nos grupos. Vai jogando nos grupos, ô tchê. Pera aí, deixa eu compartilhar aqui também, que vocês sabem como é que é, né? A gente tem que compartilhar, que é para a galera lá do Instagram vir para cá, ó. Ih, uh, bora. Como é que está vocês aí do outro lado aí? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Chiquinho, o maranhense que está correndo o Brasil aí na cola do presidente Bolsonaro. Está muito bonito aí, essas andanças aí do presidente Bolsonaro pelo Brasil. Eu queria muito que ele fosse do Maranhão, né? Mas parece que foi desmarcada a agenda dele do Maranhão. Ó, a equipe do presidente Bolsonaro já está toda por aqui, ó. aguardando aí a chegada dele, né? O comboio é comitivo, né? Que daqui ele vai para um... não sei para onde é aqui, cara. Eu sei que a gente vai seguir o comboio dele aí, hein? Ai! Aqui tem gente que veio de Brasil e tem gente que veio de Maceió. E aí, meu querido? Como é que foi a viagem? A viagem foi ótima. Para receber o nosso capitão, vale a pena pegar a estrada. Você vê que tem umas abelhas aqui que elas estão correndo atrás de nós. Como é que está a política lá em Maceió? Está esquentando. Já começou a campanha, começou cedo. Os pré-candidatos, todos se alinhando e partindo para a rua. A galera está chegando aqui. E aí, meu filho, como é que está? E aí, pessoal? Estamos juntos. A galera da Paraíba já está chegando aqui devagarzinho. Cadê o Ney? Está chegando aí. Está chegando aí. Não, meu filho. Está quase famoso, né? Ah! Estou quase chegando lá. Está bom. Então está aí, ó. A comitiva do homem está chegando. Deixa eu ver aqui quem é que está comigo aqui no chat. Sai, abelha do caralho. Vai para lá. E aí, meu filho? Bom dia, Roberto. Quem mais está por aqui? Vai comentando aí de onde é que você está nos assistindo. Bom dia, Francisco. Nicásio. Flávio. Deixa eu falar com o pessoal aqui, ó. E aí, meu filho? Vai vir o capitão? Olha, tem gente no Japão aqui, nos acompanhando. Tem gente em Anápolis. Já trouxe o guarda-chuva dela, o sombrinho. O pessoal do DF está por aqui também. E aí, vai vir o Bolsonaro? Vai vir o Bolsonaro? É isso aí. A galera já está encostando por aqui, ó. Manda um abraço aí para Elon Musk. Elon Musk. É o cara que está salvando o Brasil, né? É, obrigado. Alguém vim de fora salvar o Brasil. E aí, o vendedor aqui, ó. Pode chegar, você na bandeira. Pode chegar, você na bandeira. Pode chegar, você na bandeira. Oi? Eu também. Pode chegar. Olha aí o vendedor aí, ó. Como é que está, vendedor? Chegamos agora. Estamos juntos aí, junto e foto. Chegamos agora de Fortaleza. Elon Musk ou Alexandre de Moraes? O vendedor? O vendedor ficou todo amarelo. Amarelo. Pessoal, está trabalhado. Fico trabalhando. Falou no Alexandre de Moraes que o cara fica amarelo. Deus está usando as pessoas já, ó. Aqui, ó. Ei, meu filho, você me vê direto. Você me vê direto. Eu deixei, eu deixei na internet. E aí, vai ver o capitão? Com certeza. Você tem um chapéu desse lá em casa, ó. Você desse chapéu. Olha o chapéu do Bolsonaro ali, ó. Isso aí, é pra lá. Vamos, vamos, bota na... Vai votar, o Mito vai votar. Vai votar? Vai. Certeza? Certeza. Se eu for votar, bota a Michele. Vai votar e eu quero votar é nele. É, claro. Vai ser assim. Está escrito. Aqui é doente, Bolsonaro. Olha o Bolsonaro até o fim, ó. É doente, Bolsonaro. Meu amor. Robert Val, aí. Aqui. Aí, ó. Robert Val, Melo. Tu é meu xarapo. Eita. Eu sou Francisco Melo. Olha. Eu sou primo. É, nós é primo. Primo legito. Está olhando aqui pro seu rosto. Você parece comigo, viu? Todo dia. Nós é da mesma família. Olha isso daí, gente. Estamos aqui aguardando aí a chegada do... Nós estamos aqui aguardando a chegada do Rei do Gado. E aí? Vai ver o capitão? Será que vai ter uma foto com ele? Se Deus quiser. Como é que é seu nome? Priscila? Juscilane. Ah, Juscilane. Aqui, ó. Ele já vai subir no avião, ó. É recente. Olha, a equipe dele está toda ali já, ó. Viu? A segurança dele. Olha, quando ele sair, nós não podemos deixar ele ir embora. Sem tirar uma foto. Não. Eu me rogo na frente do carro dele. É isso daí, gente. Estamos aqui aguardando devagarzinho. A galera aqui de João Pessoa vai chegando. A movimentação aqui já está mudando, né? O meu Insta é Francisco. E o sol aqui está quente, irmão. Meu celular é capaz de esquentar e desligar essa live, viu? O teu Insta é Francisco? Ponto. Como é? Ponto. Ponto. Melo com dois L. Eu pensei que fosse bem baixinho. Eu sou alto, hein? Eu sou do Maranhão. Dois L. Esse aí. Aqui, ó. Eu acompanho você. Te acompanho? Do lado Maranhão. Esse aí. Terra do Flávio Dino. Esse aí. O Flávio Dino. O Flávio Dino deu uma caganeira e foi para o hospital. Só por causa do Elanú. Estou lhe seguindo, viu? Bacana. Aí eu estou ao vivo no YouTube, tá? Ah, tá. Se você quiser pegar lá e jogar no grupo, ó. Ele disse assim, gente, acorda que o Bolsonaro está em João Pessoa, já. Tá? Francisco Melo. É, no YouTube é Francisco... Francisco... Francisco Melo, é? É. No YouTube é Francisco Melo. Ele está direto. Ele ia ligar direto. É, no YouTube está aqui, ó. Sai daí, tia. Aqui, ó. Eu e minha Michelle aqui, ó. A minha primeira dama mais bonita do Brasil. Essa é bonita. E super educada. É, eu botou uma coisa aqui, mano. O relatório é bonita do Brasil. Botei, já até seguindo é tudo, hein? Aí vai no YouTube, já pega e joga no YouTube. É o relatório. O YouTube é com o Francisco. O mesmo jeito. Ó, vocês também ainda live aí, ó. Nós já temos quase 400 pessoas aqui acompanhando, ó. Joga nos grupos aí. Francisco Melo Oficial. Isso. Vai lá. É ele. Deu um menino, hein? Não quero. Não quero. Quero nada. Não sei, papai. Não, papai. Porque você entra nesse meio. Mas quem tá fazendo esse trabalho? Não, mas aqui não tem interesse de mim. Você não gosta da informação? Nós precisamos de uma informação boa. Ajuda aí no YouTube. Acabando o Instagram. Entra no Instagram dele pra ver ao vivo. Não, vai no YouTube. Francisco Melo Oficial que tá ao vivo. Ah, faltou um oficial. Por quê? O paciente que mora oficial. É. O paciente que mora oficial. É! É! A sua internet não tá legal aqui, ó. Aí você procura o grupo que você quer compartilhar. Então é só ir procurando aqui, né? Pera aí. Enviar. Pronto, já foi aqui, ó. Já tá aqui, ó. É que você pode pegar e sair só selecionando de novo. Não, calma aí. Vou botar aqui, ó. Calma aí, gente, que eu tô fazendo um trabalho aqui muito pesado, que é justamente... Francisco... Se o Marcelo Queiroga tivesse falado comigo, eu tinha divulgado esse evento aqui pra dar mais gente. O que? Não foi divulgado. Ó aí, não tem ninguém aqui. Mas sabe o que é. Aonde o homem já tá chegando. Nós já botei, botei todos os dados já. Eu divulguei com o certo. Eu divulguei com o nosso amigo, meus amigos, eu botei de crise pra todo mundo. O meu trabalho é que é tudo, meu trabalho. É, meio de semana. O rapazé é do sábado. E tem muita coisa pra pessoa... Tem gente que não quer sair de casa, meu irmão. É acomodado. É porque molha, né? É porque molha. Chove e molha. Molha e chove. Não tem nada, não é melhor. Porque a gente fala com ele. Eu já vejo esse... Eu já vejo esse... Eu já vejo esse... Aqui, ó. Só seleciona aí. E aperta enviar. Que a movimentação aqui já mudou. A polícia também já tá por aqui. O SAMU também veio. Não, eu sou do Maranhão. Não, eu sou do Maranhão. O chefe tá em São Paulo. O rosto dele é por causa da internet. O rosto meu é da internet. É isso que eu olhei pra você. Esse cara é coisa. E aí? Segue todas, né? E aí? Eu comprei na Paulista. Comprou na Paulista? Tu vai pro Rio de Janeiro. Não, ele é muito bem pesado. É? Eu vou pro Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro. Meu marido não, deixa. Como é que é o nome dele? Eu vou falar pra ele aqui. Deixa ela ir pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deu medo. Pra falar a verdade. Ah, eu vejo mais esse cara na televisão. Você me vê também na televisão. E aí? É mais bonito, pessoalmente? Tem uma foto do mês. E a mesma, até a gente é feio. Você sabe que eu vi que eu sou apaixonada por aquele outro. Aqui, fala isso. Olha, Bolsonaro. Tô aqui com os pés doentes, pai. Pra lhe ver. Eu vinha de todo jeito. Até de muleta eu vinha. De todo jeito. Só você fazia me levantar cedo. E a Michele, como é que fica nessa história? A Michele nem se fala. É uma princesa. Muito diferente com a puta de chão. Linda. Ela é realmente uma primeira dama. Enquanto Michele vivia rezando, orando, no palácio, a puta de chão já vive dançando de Xangô. Vive dançando de Xangô. Essa foi boa. E o Lula veio batendo palma. Ali virou um cabaré de chão. O país tá entregue, os bandidos. Eita. Eu não faço até quando por tá isso, viu? Não, tá aí ao vivo. Pois é. Lascou mesmo agora. Tá ao vivo. E aí, o pessoal tá chegando. E aí, Fragoso. 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Você consegue segurar pra mim? Segura. De todos nós. Vamos lá? Vamos aqui, vamos acompanhar a gente. O que é o presidente? O que é o presidente? É? Você lembra do presidente? O que eu tenho virado na minha gente? O que é o coronel Mira? Agora estão me acompanhando. O nosso deputado federal. Eu não tenho um carro. Tem que ir lá o presidente. Eu quero fazer um vídeo com ele. Eita! Eita! Na verdade eu vivo em Cuiabá, né? Eita! 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 Esquentou meu celular aqui que desligou! E aí gente, tudo bom? Mas a internet voltou, gente! Tá chegando! Vou tomar um café com o Bolsonaro no mercado de Mangabeira! Eita! Eita! Aí pessoal, estamos direto aqui de João Pessoa! Na Paraíba, hoje dia 12! Hoje dia 12 de abril de 2024! Chegada do Bolsonaro aqui, ó! Tá lindo demais! Tá encostando por cá! Queiroga já tá por aqui! Oxe! É Bolsonaro! Em Queiroga, visto? Legal! Gostei, ó! Vamos chegando lá, ó! Queiroga!